Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje, leitura do capítulo 205 de Jujutsu Kaisen. Vamos ver aqui o pau tá atorando. Vamos lá. Yuki chegou. Lotou bem. Agora deixa o resto pra mim. Ih, o maluco foi do tipo... Foi de base, caiu. Meu tipo são os esforçados, mas você... Vou ter que te bater até ficar do meu tipo. Já que ele foi concebido de tudo de grau especial, a administração deve ter conhecimento da sua técnica amaldiçoada. Apesar disso, não consegui arrancar essa informação deles. Fique longe, por favor. Essa maldição não é daqui. Uma maldição de um deus asiático que pode remover qualquer obstáculo. Sim, uma maldição de grau especial, uma que pode reagir com todo o conceito da técnica alva. Por favor, mostre-me do que é capaz. Eita, lá. Chamou a Ganesha de novo, hein? Garuda! Tá, bexiga. Mandou ali a boleta. Futebas. Futebas. Caralho! Caralho! Regaçou a Ganesha cacetada. Tá, porra, eu que não queria ser o goleiro nesse jogo de futebol, não. Isso é doido. Você tá com medo de mim porque não sabe minha técnica? Acho que isso vou só te contar, então. É massa! É massa, parça! Minha técnica é massa, hein? Ela controla a massa das coisas, tipo... Ok, meteu o porradão nele. Ok, mandou ele voando pra longe. Essa foi tão forte que quebrou a barreira suniata com definição circular. É um termo filosófico e, em resumo, é aquilo que usa o termo a ser definido como parte de sua definição. Não tem de porra nenhuma. Mas foi o que tem a nota mais letrada no fim do capítulo, mas é isso. Quebrou a barreira. E quebrou a barreira e é o braço do maluco também, né? Olha! Este é o conceito da técnica. Uma massa esmagadora ao ponto de que não pode ser definida em um conceito pragmático ou semântico. Irmão! Toma no cu com essas porras complicadas aqui, hein? Facilita pra nós aí! Facilita pra nós! Aí tem aqui a nota mais letrada no fim. Isso aí é minha técnica amaldiçoada. E fugir a uma massa imaginária em mim. Bomba Ye! Tá, ok. Pelo que eu entendi, ela consegue colocar uma quantidade de massa tão poderosa que ninguém consegue quantificar. Isso foi o que eu entendi. E a Garuda, que é um Shikigami transformado em uma ferramenta amaldiçoada pela minha técnica amaldiçoada, é o único outro alvo da minha Bomba Ye, além de mim. Ela não ficou mais lenta. Não posso assumir que acrescentar a massa não causa nenhum efeito físico ao usuário. Bom, no caso dela não. A gente sabe que o acréscimo de massa, ele pode, dentro da física, ele altera alguns fatores. Mas aqui, no caso, tá ignorando completamente esses outros fatores. Ela consegue ter um aumento de massa sem afetar nada dos outros. Qual que era a fórmula de massa? É... Fórmula, massa... Eu sei que tem um negócio de densidade, massa, velocidade. Então, se você quer saber qual que é a massa, é mais ou menos a densidade versus a velocidade. É isso, né? É densidade, D? Caralho, mas tem um... Só me dá a porra do nome. Relação entre massa e peso é uma variante? Eu não quero saber relação. Eu quero saber qual é o cálculo. Eu sei que... O que é esse... Eu não lembro muito, cara. Mas tem uma explicação aqui. Os caras não. Tá vendo? É por isso que o pessoal não se interessa por física. Não tem alguém explicando de forma prática, porra. Só queria um negócio assim, ó. Aqui, ó. Densidade é igual massa barra volume. Então, massa é igual densidade versus volume. Então, ela aumenta a massa, aumentando, nesse caso, pelo que dá entendendo, ela consegue aumentar a densidade do objeto sem aumentar o volume e, consequentemente, não aumenta o peso. Então, pelo que eu entendi, foi isso. Pelo menos, assim, ela não diminui a velocidade. Bom, é um negócio complicado aqui, mas eu preciso entender onde eu quero chegar, né? Já que ela pode ignorar os conceitos, nenhuma outra maldição de alto grau que eu tenho do que sobre o Shibuya vai servir. É mesmo possível caçar uma besta selvagem? Isso é gravidade. Aquilo foi gravidade. Kenjaku tem algumas outras técnicas de manipulação. A gravidade que ele usou pra puxar a explosão pra baixo? Ok. Kenjaku tem algumas outras técnicas além da manipulação de maldições e daquele sequestro de corpos. E uma deve ser a gravidade. As técnicas amaldiçoadas extraídas pelo Uzumaki devem poder ser usadas apenas uma vez, já que ele não usou mais a mutação ociosa nem daquela vez. Supondo que Kenjaku pode usar a técnica amaldiçoada reversa, já que dificilmente ele gastaria uma técnica de ozônico naquela situação. Então a terceira técnica de Kenjaku deve ser a gravidade. Ele poderia ter coletado mais uma técnica com o Uzumaki, mas é muito improvável se você não tiver um armazenamento externo como o Kotsu-san. Vai acabar sobrecarregando a memória do seu cérebro. Mas, vamos supor que na pior das hipóteses, ele tem uma quarta técnica amaldiçoada usando a definição técnica Jujutsu de grau especial. Ok, então aqui já é outra coisa. Usando a definição técnica de Jujutsu de grau especial, que seu Comunha ainda deve ter uma técnica de extensão com alta liberação de energia amaldiçoada com o seu tronco. Então, nesse momento, estão os dois, um analisando o outro. E os dois do tipo, MÁ, QUE PORRA! SACO! Vou ter que falar. De acordo com o plano, preciso fazer Kenjaku usar a sua expansão de domínio e então aguentar até conseguir forçá-lo ao estado de exaustão. Coisa que eu acho que não vai acontecer. Mesmo que eu fique do mesmo jeito, eu ainda tenho a garoda, então posso vencer. Pra fazer esse plano funcionar, preciso manter a distância de Kenjaku diminuir a intensidade de seu domínio o máximo que eu puder. Eita, quem mandou esse não não aqui, ó? Nossas técnicas amaldiçoadas não são muito boas para nos enfrentarmos, mas você ainda não expandiu seu domínio. O que é praticamente uma confissão de que você não acha que pode vencer uma batalha de domínios. Eita porra! Aí eu tava aqui, tipo... Ai, eu preciso encontrar um jeito de fazer ele expandir o domínio. E o maluco anda, tipo... Então vamos lá, vem cá, bora. Toma, expansão de domínio. Envolucro do reino ventral. Será que vai dar tempo? Dá tempo do quê? Chamou o Tengen. Será que vai dar tempo do quê? Olha lá, vamos ver aqui o... Nossa Senhora! Nossa Senhora! Primeiro desabafo. A técnica do Hakari estava mais fácil de entender do que esse capítulo inteiro. Concordo com você, seja lá quem é você. Não tem seu nome aqui? Infelizmente não tem seu nome. Cadê? Nota da tradução? Quem que é o tradutor? Cadê? O pessoal que traduz aqui, ó. Briefe. Briefe. Concordo com você. Puta que la misera. Mas vamos lá, vamos ver o que você comentou aqui em respeito a você. Vamos ler o que você comentou aqui, ó. Barreira sunyata com definição circular. Sunyata é uma palavra budista que significa esvaziar os conceitos. Existem diversos graus de sunyata. Exemplo. Se esvaziar os conceitos de objeto físico, o sunyata máximo desse objeto seriam os átomos. Definição circular é um conceito filosófico para um termo em que sua explicação utiliza esse termo para se explicar. É. O animal é humano se tem pais humanos. Afim de encontrar um ser humano, seria preciso encontrar pais humanos. Encontrar pais humanos já seria necessário saber que é um ser humano. Logo, a barreira sunyata com definição circular é uma barreira em forma de camadas. Exemplo. Yukio Kenjaku está lutando ali. A barreira formada pela definição circular. Ok. A barreira formada pela... Ok. A barreira formada para onde Kenjaku foi lançado. Ok. O que aconteceu é que o Kenjaku não atravessou duas barreiras. Mas apenas uma, a técnica do quebrou a definição circular da barreira do Tengen. Por isso, a surpresa do Kenjaku, pois onde ele caiu não era para ser o limite de barreiras. Caralho, o maluco foi. Conceito pragmático é o conceito prático? Eu já estou com dor de cabeça. Lendo isso aqui, meu cérebro vai... Enfim. Nelson, ok. A técnica não pode ser encaixada em nenhum desses conceitos, já que ela quase literalmente destrói a lógica física. Ao se criar massa imaginária, se nem ao menos sentir o peso da massa criada. Exatamente. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Sim. Não fica claro no capítulo se essa massa imaginária criada vai para algum lugar. Mas até onde foi apontado, ela também destrói a lei da química, já que cria massa imaginária. Dessa forma, essa massa imaginária é o conceito também de qualquer coisa real interpretada da realidade, não podendo ser colocada em palavras ou contextualizada. Por isso, a técnica da maldição do Kenjaku foi inútil. Uma coisa interessante aqui, sobre esse conceito de nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, é muito estranho você parar para pensar que nesse exato momento, alguma célula do seu corpo pode ter traços pré-históricos. É muito bizarro pensar isso, né? Enfim. Aí tem aqui... Evólucro do reino ventral. Significa envolver e encobrir, ok. Garbadatu ou Omberhelm, não tem uma tradução direta para o português. Como a mágica da adotação, reino ventral. O literal seria reino do ventre ou reino do útero, mas acaba perdendo impacto na leitura. Sim, perde impacto na leitura. Isso é uma coisa que adapta... É por isso que é muito difícil. Eu lembro que teve um tempo que teve uma treta de traduções, né? Não vou lembrar agora qual foi o mangá, mas é muito difícil quando você traduz do japonês para qualquer idioma, você perde muita coisa na tradução, mesmo que você não queira. Às vezes alguma piadinha que o autor faz, algum jogo de palavras, sabe? O negócio de... Ah, derrubei a manga na manga. Coisa desse tipo, sabe? Joginho de palavra. A gente tem muito disso. A gente tem muito disso aqui no Brasil, de usar uns termos que não faz nada... Não faz sentido, mas pra gente faz sentido. Eu fico imaginando... Pegar um... Uma obra literária nordestina, por exemplo, e traduzir isso para o inglês. Aliás, não preciso nem imaginar. Eu estava vendo esses dias que tem uma obra da literatura brasileira, eu não vou lembrar qual o autor que era, que eles não conseguem traduzir para outros idiomas, porque a tradução, sempre que eles tentam traduzir, perde o sentido do que o autor quer dizer. Eu não vou lembrar que obra que era. Será que era Machado de Assis? Curtiço? Alguma coisa assim? Mas, enfim, eu sei que era uma obra desses portugueses mais rebuscado aí. Então a gente perde muita coisa na tradução. Então sempre tem essas adaptações. Mas o pessoal da tradução sempre escolhe o caminho que dá justamente o impacto da leitura. Mas é muito legal, por isso que eu sempre falo, se possível, leia a versão português, mas também leia outras versões, se você souber a versão em inglês. Agora, se tu manjar do japonês e puder ler a versão original, melhor ainda, porque às vezes você pega muitos termos que acabam se perdendo na tradução. Mas esse capítulo não é o caso. Acho que mesmo na versão original ele é completamente complicado. Bom, de qualquer modo é isso. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Espero que você tenha curtido. A gente se encontra muito em breve num próximo vídeo. Beijo no coração. Até lá. Tchau, tchau.